Olá pessoal, sou a Janice do Sesc São Carlos e eu espero que vocês tenham feito uma ótima prova. Só que agora é hora de alongar, de relaxar, de voltar à calma. E aí, eu vou fazer isso sem o bem, só até no chão mesmo. Deixa lá do ladinho, sente lá o seu pezinho no chão e agora, bora alongar. Aproveita para inspirar, solta o ar, solta o ombro, mais uma vez, inspira e solta. Agora, alonga, vai com o braço para cima, tende seus braços, empurra seus mãos para cima. Não deixa ter o ombro junto não, tá certo? Perfeito, inspira, solta o ar com a boca, inspira mais uma vez e solta o ar. Desce os braços, roda lá para trás, faz um grande círculo com os ombros, relaxa bem essa musculatura do capézio, que a gente trabalha bastante durante a corrida também, né? Às vezes não compensa. Descansa, isso, para frente agora, desenho um grande círculo, solta agora para frente, ok? Isso, solta o braço, deixa balançar tudo, não liga não. Solta a perna. Isso, agora eu vou fazer assim, ó, inspiro, elevo o braço novamente e quando eu descer, elevo as mãos lá para o chão. Solta o cabelo, solta o braço, flexiona um pouquinho o seu joelho, destrava o seu joelho, de volta, relógio. Inspira, expira. Inspira, expira, expira, volta, desenrolando o seu tronco, e tua cabeça é a última tira. Vem lá de frente de novo, ó, alonga a coxa, importantíssimo, né? A gente solicita bastante essa musculatura de membro interior durante a corrida. Sente o lugar, se você conseguir aproximar os joelhos, esconder o pé lá atrás do seu quadril, ótimo! Se você não conseguir um equilíbrio, procura uma parede, procura um apoio, ok? Muito bem! Outro lado, mesma coisa, aproxima seus joelhos, esconde o pé atrás do seu quadril, suga seu abdômen, cresce lá pelo topo da cabeça e fica. Sente alongar a musculatura do quadríceps, a parte da frente da sua coxa. Ótimo! Solta o pé na frente, ok? Vamos afastar um pouquinho? Afasta os pés, procure ver se seus joelhos estão ali no alinhamento dos seus pés. Apontando levemente para fora, a gente vai fletir, fundo os joelhos, flexionar. Se a fita estiver bom para você, e vocês já sentiam musculatura interna da sua coxa no lugar, ótimo! Se você conseguir um pouquinho mais, desça, apoie suas mãos no chão, cuidado só com a sua postura. E se conseguir um pouquinho além, aponta a pontinha do pé lá do pé. Fica um tiquinho aí. Ótimo! Sentiu alongar? Ó, cuidado com o seu joelho aí, não deixa ele passar muito a pontinha do seu pé. Muito bem! Devagarzinho a gente vai passando lá para o outro lado. Se para você estiver bem bom aqui, fique aqui. Se você conseguir um pouquinho mais, aqui. E fica. Lembra aqui, na sua postura, no seu joelho, ok? Fechou, vai voltando devagarzinho. E vamos aproveitar que a gente já está aqui, ó. As pernas ainda retidas, eu vou levar o topo da minha cabeça lá para o chão. Se com o joelho estendido estiver muito difícil, pode flexionar um pouquinho, olha só. Pensa que a sua cabeça está pesando lá para o chão. Muito bem! Sobe um pouquinho o seu tronco. Aproxima devagarzinho os seus pés. Vou fazer de ladinho. E... Solta o topo da cabeça mais uma vez lá para o chão. Pensa em levar o peso do seu corpo também para a meia ponta do seu pé, para a parte da frente do seu pé. Tudo bem? E vem comigo. Joelhos destravados. Leva uma atenção especial para a sua respiração. Para a gente conseguir, durante o alongamento, relaxar um pouquinho mais. Está bem? Muito bem! Vamos fazer assim, ó. Dois, joelhos, joelhos. E para lá atrás. Ótimo! Aqui, por boletinha. Cresce lá pelo topo da cabeça, senta os seus isquios e uma força constante lá para o chão. Fica! Inspira, expira. Suga seu bíblio, lembre-se em suas costas. Suga seu bíblio, lembre-se em seu bíblio, lembre-se em seu bíblio, lembre-se em seu bíblio. Estende uma perna lá na frente, a outra, eu coloco meu pé aqui do ladinho do meu joelho, abraço, ou braço contrário, essa perna, e tenta olhar para trás, por cima do ombro, olha só. Você faz uma torção na sua coluna, pense em torcer e enriquecer, lá pelo topo da cabeça. Muito bem, voltou. Mesma coisa para o outro lado, olha só. Cruzou, abraçou, mão atrás do quadril, torce, olha lá por cima do ombro. Muito bem, já começou a relaxar aí, galera. Volta. As duas pernas vão na frente. Vamos lá, respira. Vou tentar, e o máximo com as minhas mãos lá para frente. Se eu não conseguir no meu pé, não tem problema. Lá no meu joelho, na minha panturrilha, onde eu consegui. Ok? Só não esconde o pescoço, não tensiona seus ombros. E sente alongar lá atrás, o joelho, lá atrás nas suas costas, toda a cadeia posterior do seu corpo. Dois, dois, dois. Lá no meu pé. Vamos ao outro de novo aqui. Mão lá do lado. E agora você faz assim, lá no topé. Bate nesse, vamos no chão. Já sentimos com a altura relaxada. Isso, cruzou a perninha, pescoço, relaxa esse beijão, os ombro para baixo, mais uma vez para relaxar esse beijão que a gente acaba tensionando muitas vezes durante a corrida, para o outro lado, isso, a orelha fica afastada do seu ombro, tudo bem? A gente alonga as suas pés, pescoço, e solta só aqui na frente, o movimento bem soltinho, bem relaxado, guarda a sua respiração, e bem, para lá no centro, de novo, você expeguiça, cresce, isso, faz aí o movimento que eu vou repetir, e solta para frente, e volto devagarzinho, coisa boa, né, gente? E é isso, alongamento rapidinho, legal, bacana, para relaxar a musculatura do seu corpo que você trabalhou durante a corrida, espero que tenham gostado, e até a próxima!